Assim que foi inaugurado, o aeroporto da província de Gaza, no sul de Moçambique, começou a ser questionado. O Centro de Integridade Pública Organização Não-Governamental Moçambicana questiona a utilidade desta nova infraestrutura e lembra o aeroporto de Nakala, na província de Nampula, que considera um elefante branco. O presidente moçambicano, Filipe Nuzi, disse na cerimónia de inauguração A sustentabilidade do aeroporto de Gaza não será garantida apenas pelo turismo. Não fizemos o aeroporto só para dizer que por causa do turismo que há aqui. Seria pensar curto. A província de Gaza é também portadora de potencial de recursos em outros setores. A agricultura, vamos dizer, mas o que tem nada a ver com a agricultura? A pesca, a indústria e os recursos minerais. O governo diz que houve estudos que demonstram o potencial econômico do aeroporto, mas para o diretor executivo do CIP, Edson Cortes, a dúvida é a fiabilidade desses estudos. A governadora de Gaza fala das vantagens do novo aeroporto. Era possível chegarmos sobretudo a Maputo, em Iamban, mas em outras províncias não era tão fácil chegar lá. Que às vezes alguns operadores ou algumas instituições ou investidores da nossa província preferiam fazer aqui na periferia em Iamban, Gaza e Maputo. Mas agora abriu-se uma porta, uma oportunidade para poder chegar mais longe e com pouco tempo. O aeroporto ostentou o nome do presidente Filipe Niuzi, custou mais de 53 milhões de euros e foi oferecido pela China.